Boa noite, em nome do Clube CNC e da Fundação Recunha Nosso, muito obrigado por estarem aqui hoje presentes. Hoje vamos ter uma palestra, acho que é a primeira em Macau. Será? A terceira, a terceira, mas assim com esta audiência tão grande é a primeira. E vamos ter a Catarina que é advogada, mas também tem uma segunda profissão e é das novas profissões que é um head coach, que é um coach de saúde, correto? Sim, correto. Já há mais de seis meses que a Catarina já exerce esta profissão, à par de direito. E o que é um head coach? Um head coach é alguém que motiva, ajuda ou dá ideias para uma pessoa ter uma vida mais saudável, tanto na carreira como na saúde, como na alimentação e, no fim, para ser feliz. Eu não vou perder mais tempo, vou passar a palavra à Catarina. Mas não se foi embora, porque no fim temos estes petiscos deliciosos, que foram feitos pela Fátima, pela Catarina. Não, por mim não, eu só entendei. Está bem, pelo trabalho que teve e pelo Eduardo. O Eduardo que está ali atrás também, fez esta belíssima decoração. Então, obrigado e palavra a Catarina. Obrigado. Então, obrigado a todos por terem vindo e por estarem aqui hoje e queria desde já agradecer a oportunidade ao Clube CIC e à Fundação Rui Cunha por poder estar aqui a dar esta palestra a falar deste tema, que é importante e que, apesar de haver muita informação nos jornais, nos médias e nos vários sites, também essa mesma informação, por vezes, é contraditória e está sempre a aparecer estudos contraditórios e notícias bombásticas e as pessoas, às vezes, já não sabem bem o que é que hão de acreditar. E, antes de passar ao tema em detalhe, eu gostaria de apresentar-me, para quem não me conhece, falar um bocadinho da minha história. O meu nome é Catarina e sou certificada como Health Coach pelo Institute of Integrative Nutrition dos Estados Unidos. Sou membro da Associação Internacional de Health Coaches. Sou coach da Associação Portuguesa Pau L21 e sou colaboradora da revista Online Macau na área da Lifestyle na área da vida saudável. E porquê é que eu queria partilhar aqui a minha história? Porque ela está diretamente relacionada com o tema desta palestra. Ou seja, também eu sofri o efeito yo-yo das dietas tradicionais. Eu regressei a Macau, já cá tinha estado estudar no liceu, fui fazer o curso de direito para Portugal e depois regressei a Macau para fazer o estágio de advocacia. E devido ao stress desta profissão tão exigente que é a advocacia, ao facto também de estar afastada dos meus amigos e alguns familiares que tinha em Portugal, como os meus avós, acabei por ter hábitos menos saudáveis, não me dedicar tanto a cozinhar, comer mais junk food, etc. E com tudo isso o peso foi aumentando, a gordura corporal foi aumentando e portanto cheguei a um excesso de peso. E entretanto, por mim própria, tentei várias dietas. Desde a dieta Atkins, a dieta detox, a dieta da sopa, a dieta da banana, as mais variadas dietas. E nada resultava. Era o tal efeito yo-yo. Eu perdi o peso, muito bem, mas depois recuperava o peso todo que tinha perdido. E portanto, não resultava. E em 2010 resolvi então procurar um nutricionista cá em Macau e de facto com a ajuda desse nutricionista consegui perder o peso que tinha e o excesso de peso que tinha, atingir um peso saudável, mas a minha mentalidade não tinha mudado. Eu continuava com a chamada mentalidade de dieta. Eu mais à frente, na palestra, vou explicar o que é esta mentalidade de dieta. E portanto, não estava a resultar para mim. Não estava a resultar para mim e na pesquisa de qual seria a dieta mais adequada para mim, descobri a dieta paleolítica. Como não sabia muito bem como seguir, como implementar, acabei por contactar uma coach brasileira, uma coach da dieta paleolítica, e foi assim que descobri o coaching. Ou seja, esta experiência foi muito importante para mim, não tanto pela dieta paleolítica em si, eu não estou aqui a dizer que a dieta paleolítica é melhor, mas sim porque descobri o coaching, o processo de coaching, e percebi que aquilo realmente funcionava. E por isso decidi tirar o curso de Health Coach para tentar ajudar mais pessoas que também se encontrassem numa situação similar. Então, o tema desta palestra, no fundo, é como perder e manter um peso saudável. Mas para responder a essa pergunta, só podemos responder a essa pergunta no final da palestra, temos primeiro que responder às perguntas que aqui estão. Será que é uma questão de descobrir a melhor dieta do mundo? Isso é suficiente? E qual é que é a melhor dieta do mundo? Existe, de facto, uma dieta que seja a melhor dieta do mundo? Uma dieta incontestável? Porquê é que as dietas falham? E qual é que é o papel do Health Coach? E se o Health Coach pode ajudar neste processo? Aqui neste slide, temos qual é a melhor dieta? E eu destaco aqui três dietas. A paleolítica, a mediterrânica e a vegana. Vocês podem me perguntar, ah, então são essas as dietas consideradas as melhores? Não, são simplesmente as dietas que atualmente estão mais estudadas, têm mais evidências científicas e que recolhem mais apoio por parte da população em geral. E por isso eu vou falar um bocadinho das três dietas. Alguém segue aqui a dieta paleolítica? Nem sabe o que é? Ok. E a dieta mediterrânica? A dieta mediterrânica, no fundo, é a dieta inspirada pelos padrões de Portugal. Portanto, nós todos aprendemos, no fundo, a comer de acordo com esta dieta, não é? Com os nossos avós e com os nossos pais. Portanto, e algum gostariano ou vegano? Na audiência? Também não? Também não. Bom, de qualquer maneira, realmente, apesar de não estarem aqui representados, de facto, em termos gerais e estatísticos, são as dietas que acolhem mais apoio por parte da população. Então, vou começar, precisamente, pela dieta paleolítica. A dieta paleolítica parte da noção de que, para uma saúde ótima, se deve consumir alimentos autênticos, naturais, não refinados e não processados. Ou seja, o mais perto possível da natureza. Evitar, ao máximo, os produtos industrializados. E qual é que é a base da dieta? São as verduras, ovos, carne, peixe, alguma fruta, algumas oleaginosas, gorduras saudáveis, tubérculos e, para quem tolere, alguns laticínios, os queijos e os iogurtes. O leite está excluído. A ideia da dieta paleolítica é que se deve comer até à saciedade. Portanto, esta dieta veio trazer pela primeira vez ao baile a questão de será que é necessário comer 3 em 3 horas? Durante muito tempo andaram-nos a dizer que temos que comer 2 em 2 horas ou 3 em 3 horas, senão o metabolismo vai abrandar, vamos ficar com fome. Pronto, nesta dieta isso não se passa. Portanto, nós comemos quando temos fome e até à saciedade. Portanto, se nós, ao pequeno-almoço, não temos fome, não temos que comer, não temos que estar a comer o tempo todo. É uma dieta alta em gordura, moderada em proteína, ao contrário da Atkins, que é uma dieta alta em proteína, e é uma dieta tendencialmente baixa em hidratos de carbono. Não é uma dieta que tenha zero hidratos de carbono, como a maior parte das pessoas pensa, mas os hidratos de carbono vêm da fruta, dos vegetais e de alguns tubérculos. Portanto, necessariamente, é uma dieta baixa em hidratos de carbono. Não se consomem leguminosas nem cereais. E porquê que eu coloquei aqui a questão da gordura? Eu coloquei aqui a questão da gordura porque é realmente o foco desta dieta. Durante muitos anos, disseram-nos que vamos comer grãos integrais, vamos comer cereais integrais, a gordura faz mal, a gordura saturada causa doenças cardiovasculares. E o que realmente se tem na comunidade científica demonstrado é que não existe qualquer associação entre a gordura saturada e doenças cardiovasculares. Mas não se conseguiu estabelecer essa associação. E a gordura saturada é importante para a função cerebral, para conferir saciedade e para garantir a estabilidade energética. O principal erro das pessoas que seguem esta dieta é consumir gordura a mais. Ou seja, não ter medo da gordura natural dos alimentos significa o quê? Significa que se eu comer frango assado não tenho que retirar a pele. Mas não significa que o meu pequeno almoço vai ser, como alguns dos meus contos que se faziam no início, ovos com bacon, com abacate, com café, com creme de leite. Portanto, isto é um exagero. E portanto, sim, consumir gordura, mas há que ter também alguma contenção. Portanto, estas são as principais matrizes da dieta paleolítica. A dieta mediterrânica, no fundo, é a dieta inspirada no padrão de Portugal, da Grécia, da Itália, etc. Portanto, a diferença para a dieta paleolítica é que inclui, sim, cereais, grãos integrais e leguminosas. De resto, é bastante similar. Portanto, também com foco nas frutas, nos vegetais, nas gorduras saudáveis como o azeite. Tem um consumo moderado de peixe e de laticínios. E tem um menor consumo de carne do que a dieta paleolítica. E, finalmente, a dieta vegana. A dieta vegana... A maior parte das pessoas que adotam a dieta vegana é mais por motivos religiosos, ambientais ou éticos. Se calhar não há tanto aquela ideia de que vou adotar a dieta vegana porque é melhor para a saúde, em termos de saúde. E, portanto, se é o caso de estarem em causa desses motivos, então não há que trazer isto à discussão, não é? Mas a dieta vegana pode, sim, ser uma dieta interessante e pode ser, sim, uma dieta saudável, desde que se tenha em atenção que são com fritos todos os micronutrientes essenciais e que são utilizadas algumas precauções. Porque pode-se ser vegano a comer batatas fritas leis, bolachas pimos e pão. E é-se vegano, mas isto não é necessariamente uma dieta saudável. Portanto, pode, sim, ser uma dieta saudável, mas tendo em conta que se consuma realmente muitos vegetais, muitos frutos, introdução de leguminosas, mas com alguns cuidados por causa dos antinutrientes. Tem-se de molhar as leguminosas, por exemplo, cozinhá-las bem, etc. Portanto, há algumas precauções a ter. Aqui na dieta vegana eu destaquei três questões. A questão da soja aparece aqui porque na dieta vegana há muita tendência para consumir os produtos derivados da soja e a soja um bocadinho em excesso. E o problema da soja, que é preciso ter muita atenção, principalmente se a soja é um produto que vem dos Estados Unidos, é que a maioria é geneticamente modificada, atualmente. E não há quaisquer estudos ainda em humanos que demonstrem se os organismos geneticamente modificados são-nos ou não prejudiciais. E, portanto, há que ter alguma atenção a isso. Não digo que não se consuma, mas que se tenha algum peso e medida. A necessidade da suplementação, porque não se consome proteína animal e, portanto, sendo-se vegano é necessário sim suplementar com vitamina B12, porque só se encontra na proteína animal. Se for vegetariano, ovoacto vegetariano, e se consumir com regularidades, laticínios, e, portanto, queijo e ovos, à partida não será necessária essa suplementação. E depois a questão da proteína. Eu agora há bocado perguntei se aqui alguém era vegano, ninguém disse, mas uma pergunta que fazem muito aos meus clientes que são veganos é, então onde é que vais buscar a proteína? Mas há imensas fontes de proteína, nomeadamente o feijão, o grão, a ervilha, a chia, a quinoa e micro-algas. Por exemplo, as micro-algas são muito interessantes e não só para os veganos, porque são riquíssimas em nutrientes, como, por exemplo, a spirulina. Portanto, há outras fontes de proteína bastante interessantes que não só a proteína animal. Então, vistas de relance estas três dietas, e não querendo ainda dizer qual é que é a melhor dieta, apesar das diferenças entre elas, a dieta vegana não há proteína animal, ao contrário da paleolítica e da mediterrânica. Na paleolítica não se consomem leguminosas nem cereais, ao contrário da mediterrânica e da vegana. Então, o que é que elas têm em comum? E que podem ser aplicáveis a qualquer pessoa, não há qualquer falta de consciência em relação a isto, não há ninguém que diga que isto está errado. E o que elas têm em comum? E se as pessoas começarem por aí, é garantido que vão perder peso, independentemente do resto, tudo e de toda a teoria. E o que elas têm em comum é que eliminam gorduras trans, gorduras trans ou gorduras hidrogenadas, em português utiliza-se mais a expressão hidrogenadas, mas aqui em Macaú nos produtos aparece trans fat, não é? Gorduras trans. São extremamente prejudiciais para a nossa saúde, causam inflamações, problemas cardiovasculares e problemas gravíssimos de saúde. O consumo de mais vegetais. Na dieta vegana é a base, é vegetais, mas também na dieta paleolítica. A base da dieta paleolítica não é a gordura nem a proteína animal, são os vegetais. Nós consumimos muito poucos vegetais. Na verdade, nós devíamos consumir vegetais em todas as nossas refeições, até no pequeno almoço. Eu sei que é um bocado estranho para a nossa cultura pensar em comer vegetais ao pequeno almoço. Temos mais aquela ideia tradicional do pão com qualquer coisa, mas realmente é importante consumir vegetais em todas as refeições. E vegetais variados. Eu às vezes, quando pergunto às pessoas que vegetais é que consome? Alface e tomate. Mas há imensos vegetais. Vegetais riquíssimos. Aqueles de cor verde escura são ótimos. A rúcula, a kale, a couve galega, os espinafres, a berinjela, a abóbora, portanto, os cogumelos não são bem vegetais, são fungos, mas pronto, para estes efeitos também. São riquíssimos e, portanto, há que variar a alimentação e consumir muito mais vegetais. Depois, menos açúcar. Isto é importantíssimo. Esta quantidade de açúcar que está ali é a recomendação mundial da Organização Mundial de Saúde. Portanto, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é 25 gramas por dia. Não sei se alguém tem noção quanto é que são 25 gramas por dia em colheres de sobremesa. Alguém tem noção? Sim. Na verdade, 25 gramas de açúcar são 6 colheres de sobremesa. Portanto, parece muito. O problema está que as pessoas dizem-me Ah, eu nem sequer coloco açúcar no café. Mas o problema está nos produtos industrializados. O açúcar que vem adicionado aos produtos industrializados. E se nós formos a ver os rótulos, e normalmente as pessoas não gostam de ler os rótulos, acham muito cansativo e maçador, mas se nós formos a ver os rótulos, nós rapidamente percebemos que num dia ultrapassamos e muito essa quantidade. E, neste momento, a média de consumo por dia, em termos gerais, é 47 gramas. Portanto, muito, muito mais alto. E depois, claro, menos produtos industrializados. Portanto, o mais natural possível. Claro que aqui em Macau, e eu vou falar disso mais à frente, temos certas dificuldades, não é? É pena não haver aqueles jardins comunitários em que podemos plantar frutas e vegetais. Mas devíamos consumir mais vegetais locais, sazonais. Isso também não é possível. Portanto, temos algumas dificuldades acrescidas. E, por fora, em produtos industrializados, queria dar aqui três exemplos. Sem vos maçar muito, mas é só para vocês perceberem a importância dos rótulos. E a importância de ler os rótulos. Não é preciso ler muito. Se vocês lerem a lista de ingredientes, se houver ingredientes que vocês não conhecem, ponham do lado. Se não quiserem, tem muito trabalho. O primeiro exemplo que eu aqui vos dou é o famoso caldo Q. Não vou dizer a marca. Não vou dizer a marca, porque houve alguns colegas meus, que eu desciço que tiveram alguns problemas com a marca, por divulgarem. Mas, no geral, os caldos industriais têm todos mais ou menos estas características. E, portanto, eu selecionei aqui, isto não é a lista completa, mas selecionei aqui os principais ingredientes nocivos. E temos, portanto, a tal gordura vegetal hidrogenada que eu falava agora há bocado, gordura trans, causador de problemas cardiovasculares, Alzheimer, cancro, diabetes, problemas hepáticos. Temos o glutamato monossódico, que é um aditivo para dar sabor, que é um aditivo terrível, que causa dores de cabeça em algumas pessoas, ondas de calor, formigamento, rigidez, náuseas, vómitos. Portanto, é um aditivo terrível para nós. Temos, depois, o corante E150C, que, no fundo, é aquele corante responsável por dar esta cor assim, esta cor assim, castanha ao caldo, que causa problemas intestinais. E depois temos a dextrose. A dextrose é, basicamente, açúcar. Portanto, o açúcar tem imensos nomes e a indústria utiliza diversos nomes para designar açúcar. Todos querem dizer açúcar. No fundo, a pessoa lê, não sabe o que é açúcar, mas é açúcar. Pronto, portanto, é realmente uma combinação terrível. E, portanto, aquilo que eu aconselho é fazerem os caldos em casa. Os caldos em casa. É facílimo. Se alguém depois estiver interessado, eu até posso passar a receita, mas é muito fácil de fazer em casa. Depois podem colocar naqueles cubinhos de gelo e, quando precisam, é só descongelar o cubinho e usar. Muito fácil. Outro exemplo que eu queria dar é boacha-maria. A boacha-maria é muito usada nos planos alimentares passados pelos nutricionistas, ou pelo menos pelos nutricionistas mais tradicionais, por uma razão muito simples, porque não é muito calórica. Portanto, a pessoa tem aquele lanchinho de 4 boachas, que são à volta de 111 calorias, faz aquele lanchinho e, portanto, aparentemente não tem grande impacto. Mas aqui não podemos só olhar para as calorias, temos que olhar para os nutrientes que nos estão a conferir e o que é que realmente o pacote tem. E neste caso aqui, se olharmos para os ingredientes, eu nem vou falar da farinha de trigo, porque, pronto, já é bastante poémico, é um produto refinado, não traz nada de bom para nós, mas se olharmos logo a seguir, o segundo ingrediente é açúcar. Normalmente, nos rótulos, o ingrediente que aparece em primeiro lugar é aquele que o produto tem mais. Portanto, por exemplo, isto é uma boa regra se vocês, por acaso, comerem pão integral e forem ver o rótulo. E se o primeiro ingrediente não for farinha integral e for farinha de trigo normal, então de integral tem pouco. Portanto, depois temos ali o açúcar, temos a gordura vegetal de palma, depois aparece logo o xarope de glucose, que é, mais uma vez, adivinharam açúcar. Ainda temos, depois, lá embaixo o aroma. E temos 23 gramas de açúcar por 100 gramas. Lembram-se da recomendação da Organização Mundial de Saúde que era 25 gramas por dia? E vocês dizem-me assim, ah, mas eu estou a ver que 100 gramas, 25 gramas são 4 bolachas, 100 gramas são 12 bolachas. Eu não vou comer 12 bolachas por dia. Talvez, eu conheço muitas pessoas que quando abrem o pacote da bolacha comem o pacote inteiro. Portanto, não sei se vocês realmente conseguem controlar. Independentemente disso, na verdade, o que temos aqui é o quê? O que é que estamos a comer? Farinha com açúcar com gordura. É isso que estamos a comer. Ai, mas é fácil, é prático. Uma fruta com oleaginosas ou com uma manteiga de amêndoa também é muito prática e muito rápido. E o último exemplo que eu vos dou para não vos maçarem mais é a saudável gelatina. Também aparece muitas vezes, não é? E esta aqui que eu escolhi até é a light. Portanto, light. Tenham muita atenção quando virem produtos light, produtos zero gordura, fat-free. Normalmente, o que a indústria faz é retirar a gordura e acrescentar açúcar. E, portanto, temos ali a maltodextrina, que é açúcar, aromas artificiais, a espartame, que é um adoçante que está agora muito em polémica, associado a alguns casos já de dores de cabeça em chaquecas e alguns estudos relacionados com alguns tipos de gâncre. E os corantes, não é? Os corantes artificiais. E, portanto, isto aqui também nutricionalmente não tem qualquer valor nem qualquer interesse. Simplesmente não tem muitas calorias. E uma opção melhor será o agar-agar, que é extraído de algas marinhas e é rica em fibras. Se vos obtecer uma sobremesa e não quiserem um agar-agar, não tiverem, então é melhor, por exemplo, pegarem-nos morangos, derreterem-se os quatro pretos, colocar no frigorífico, comer um morango com os quatro derretidos, muito nenhuma que a gelatina. Então, vou agora para o segundo tópico, que é porquê que as dietas falham. E a primeira razão por que as dietas falham é a associação com sentimentos negativos. Normalmente, quando nós ouvimos a palavra dieta, imediatamente pensamos em restrição. vou começar a dieta bem, amanhã vou comer uma pizza e vou comer um joado e vou comer não sei o quê, porque segunda vou começar a dieta. Normalmente é assim. Mas, na verdade, a dieta vem de uma palavra grega que significa modo de vida. Portanto, dieta é um modo de vida, não tem que ser algo negativo. E, portanto, o primeiro passo é pensar na dieta não como algo negativo, mas como um estilo de vida novo que vocês estão a adotar. Isto passa-se muito assim. Aqui temos o ciclo da dieta que, normalmente, começamos uma dieta, sentimos que há alguma restrição porque decidimos que não vamos comer mais doces, não vamos comer mais refrigerantes, não vamos comer mais joados, não vamos comer mais não sei o quê e depois sentimos-nos restringidos. O passo seguinte é a privação. Às vezes a privação não é necessariamente porque sentimos falta daquele nutriente, mas por razões emocionais, não é? Às vezes nós comíamos qualquer coisa, o escoato ou qualquer coisa que nos dava aquele conforto e, portanto, sentimos-nos privados ao excluir. Acabamos, normalmente, por ceder, ter os desejos, ceder e depois muitas pessoas sentem-se culpadas, não é? É pá, estraguei a dieta, não devia ter comido e agora, não sei o quê, não faz mal. Começo na próxima segunda e eu digo, mas hoje é quarta, podes começar hoje? Ai, não, mas já não vale a pena porque hoje é quarta e é melhor começar só a segunda e não sei o quê e depois, ai, não, mas agora vem o ano novo chinês, é melhor depois do ano novo chinês e pronto, e é muito assim. Aliás, eu vi isto muito na altura do Natal, não é? Ninguém queria começar o programa de coaching na altura do Natal. Toda a gente começou agora em Janeiro, mas no Natal, ai, não, no Natal não, não dá muito jeito porque, pronto, quero comer, quero isto, quero aquilo, mas podem comer. Pronto, lembram-se que eu agora, aqui há pouco tempo, no início, tínhamos falado da tal mentalidade de dieta e a tal mentalidade que eu tinha, a tal mentalidade de dieta e eu acho que isto aqui descreve muito bem, este gráfico, embora esteja em inglês, eu acho que isto descreve muito bem aquilo que é a mentalidade de dieta e, portanto, normalmente, se a pessoa vive a pensar na dieta se ainda não adotam um estilo de vida saudável, prazeroso, normalmente, perguntamos-nos será que eu mereço esta comida? E vocês podem dizer não, eu nunca me perguntei isso, isso é uma pergunta um bocado crítica. Algum de vocês já, por exemplo, foi ao ginásio, fez o treino e disse epá, já fiz o treino, vou comer o gelado. Alguém? Acontece, não é? Pronto, é esta mentalidade aqui. Depois, será que eu treinei o suficiente? Aqui, esta pergunta aparece porquê? Não é se eu treinei o suficiente, quer dizer, normalmente fazemos o exercício físico não para ganhar uma maior capacidade de cardiovascular, para ganhar mais força, porque gostamos do exercício, mas a pensar precisamente nas calorias, porque temos a mentalidade da dieta e, portanto, pensamos, já estive na passadeira 200, queimei que 200 calorias, vemos lá, não é? passadeira 200 calorias, ah, ok, já queimei o coração, ok, vamos embora, não é? Depois, estas perguntas já não são tão comuns em toda a gente, mas em algumas pessoas sim, se eu já comi uns 4, será que posso comer mais algum doce? Porque estamos sempre à procura de exceções e de tentar encontrar ali algum escape, isto tem demasiadas calorias, não vou comer, ou tem poucas calorias, vou comer, portanto, vemos tudo em termos de calorias, e depois, vou-me pesar, se não gostar, não como, não é? Vou-me pesar, pá, ixi, ok, engordei um quilo, ok, amanhã tenho que me portar bem, é pá, até emagreci, ok, pronto, tudo bem. E depois a última é uma brincadeira, não é? Que diz, I love rice cakes, porque rice cakes são aqueles bolos de arroz que se compram sim, que sobem literalmente a papel, não é? E portanto, mas nós pensamos sim, é muito bom, muito bom, e portanto, ninguém merece comer isso. E depois, então como é que deverá ser a nossa mentalidade? Deverá ser exatamente como está neste lado, que é, será que eu tenho fome? Portanto, isto é muito importante, tem a ver com o conceito de mindfulness, que se fala muito hoje em dia e que até já ouve aqui também uma palestra no Cubo CC lá em cima e isso é muito importante porque nós no mundo atual estamos sempre a comer e perdemos um bocado a noção de se vou comer porque tenho fome ou se vou comer por comer, por hábito, porque estou triste, porque estou irritada, porque quero satisfazer alguma fome emocional, etc. E no início não é fácil reconhecer os sinais da fome, mas há um truque, há um truque, que é vocês pensarem naquilo que vocês não gostam muito de comer e pensarem, eu comia isto agora? Por exemplo, no meu caso, peixe cozido com batatas e cenoura. Não é, mãe? Se eu realmente disser, comia tudo, então realmente é fome? Se eu disser, isso não, mas um chocolatinho, um joadinho até ia. Normalmente não é fome e muitas vezes é cedo. Experimentem também a beber água, porque nós não conseguimos distinguir os sinais de desidratação no nosso corpo. Depois, será que eu quero realmente esta comida? Será que eu vou comer a comida para me confortar emocionalmente? A comida sabe-me bem. Se eu não comer isto, vou-me sentir privado? E se esta comida me vai nutrir? Ou seja, pensar não só nos aspectos da caloria, mas também nos nutrientes. Posso dar o exemplo do abacate, que é um ótimo alimento, tem imensos nutrientes, gordura saudável, mas que no entanto até é bastante calórico. Mas não podemos comparar isso com um pacote de maltizas, que tem lugar, tem lugar, mas não podemos comparar e no entanto se calhar as calorias são as mesmas. Portanto, a primeira ideia que eu vos queria transmitir é que a dieta deve ser apetecível e sustentável. Deve-se comer conscientemente, até à saciedade e para fornecer nutrientes ao organismo. Segunda razão porque as dietas falham. Ninguém gosta de estabelecer objetivos. Isso é uma coisa muito coaching, estabelecer objetivos. É importantíssimo. Normalmente, as pessoas estabelecem objetivos irrealistas e extrínsecos. Ok? Eu já vou explicar o que é isso. Os objetivos irrealistas é fácil de perceber. Há dois exemplos que vos quero dar. Um tem a ver com esta foto que temos aqui. Isto é uma foto retirada da internet. Esta é a foto original. Acho que a modelo está muito bem, mas consegue-se ver claramente a diferença para esta, não é? Em que foi removida aqui parte desta gordura. Foi arqueada aqui um bocadinho. Portanto, isto foi objeto do Photoshop. Ok? E normalmente muitas das pessoas que querem emagrecer inspiram-se em modelos irrealistas que vêm no social media, modelos que foram objeto de Photoshop, mesmo no próprio Instagram. Com os filtros, com uma posição, há já várias pessoas a denunciar isso e a divulgar isso no Instagram. Há fotos completamente diferentes a mesma pessoa cinco minutos depois. Basta eu estar assim direita ou eu pôr-me direitinha, mudar assim a perna, arquear assim, parece que emagreci respirar assim também. Parece que emagreci 300 quilos. Portanto, esse é um problema. A outra questão dos objetivos irrealistas é que normalmente as pessoas não têm atenção o momento e as circunstâncias que vivem. Portanto, por exemplo, se eu não pratico qualquer exercício físico, se eu estabeleço como objetivo fazer exercício seis vezes por semana, esse objetivo é irrealista na maior parte das vezes. E porquê que isso é importante? Porque depois eu não consigo cumprir, sinto-me frustrada, acho que não está a resultar, desiste tudo, volto a estar com a zero. Portanto, devemos começar com pequenos passos e com objetivos realistas e concretos. Objetivos extrínsecos versus intrínsecos. Os objetivos intrínsecos são algo que realmente nós queremos, algo que nós pensamos num resultado final e isso motiva-nos, enquanto que os objetivos extrínsecos são algo que nós achamos que devemos fazer. e, portanto, quando surgem as primeiras dificuldades, geralmente acabamos por desistir. E por isso é que eu ponho aqui isto como estabelecer objetivos para perder peso. É muito importante perceber o porquê. Porquê que vocês querem emagrecer? Ou porquê que vocês querem engordar? É igual. Aqui, neste caso, a palestra é sobre emagrecer, mas para engordar de forma saudável é igual. Porquê? As pessoas normalmente não sabem porquê que dizem ah, quero perder dois quilos, porquê dois e não três? Porquê esse objetivo? Um exemplo muito concreto, um objetivo intrínseco, é, portanto, eu quero emagrecer porque as minhas análises de sangue revelam pré-diabetes, níveis de colesterol elevado e, portanto, pela minha saúde, para acompanhar os meus filhos, eu quero emagrecer. Isso é um motivo muito forte. Normalmente as pessoas levam a bom porto de dieta. Outro objetivo poderá ser, por exemplo, quero mais energia para correr atrás dos meus netos, quero estar mais com a minha família. Esses são objetivos. Não quer dizer que não haja objetivos estéticos. Também pode haver. Os objetivos extrínsecos, como eu disse, parecem um dever. Normalmente, nós estabelecemos esses objetivos, não porque nós queremos, mas por imposições sociais, pressões sociais, pressões de famílias, pressões de amigos. por exemplo, imaginemos que eu vou-me casar e decido que quero perder 10 quilos para ir magra no vestido. Começo a fazer a dieta, passado uma semana, desisti. Porque realmente isso resulta de um objetivo que é passado, aquela imagem que é passada pela sociedade, não é? De a noiva ir magra no vestido e a noiva é que é bonita. Será que eu realmente quero emagrecer ou o que eu quero é sentir-me bem comigo própria, sentir a minha autoestima em alta no dia do casamento? E será que o emagrecimento é com o emagrecimento que eu vou chegar lá ou será que há outras maneiras também de chegar a esse objetivo? Portanto, o porquê é muito importante. Terceira razão, esperam-se resultados rápidos. Toda a gente quer emagrecer 20 quilos em dois meses. é raro, é muito raro. Talvez homens no low carb, mas mesmo assim é raro. Infelizmente, não vos vou mentir, o processo de emagrecimento é um processo lento. É mesmo um processo muito lento. E, portanto, cientificamente, a dieta que tem realmente revelado mais resultados em termos de uma perca de peso mais rápida é a dieta low carb. A dieta paleolítica é uma dieta low carb porque no início perde-se muito peso de água porque nós com os hidratos carbonos temos muitos líquidos. Mas depois acaba, o processo acaba por abrandar, não é? E vai sendo um processo mais gradual. E, portanto, é muito importante primeiro ter consistência, não desistir e continuar. Em segundo lugar, é muito importante apaixonar-se pelo processo porque a pessoa só vê felicidade no resultado final. Eu vou ser feliz quando eu pesar X, quando eu tiver emagrecido X. E aí, o que acontece é que todo o processo de emagrecimento é uma agonia. É restrições, é não posso sair com os meus amigos, porquê? É não posso comer isto, é não posso comer aquilo. Portanto, nós temos que nos apaixonar pelo processo. E o que é apaixonar pelo processo? É descobrir um exercício que nós realmente gostamos de fazer, nem que seja caminhadas, é realmente experimentar novas receitas, novas texturas, novos sabores e, portanto, começar realmente a gostar deste estilo de vida saudável. E em terceiro lugar, aqui aparece em segundo, esqueça a balança. Quando se fala em resultados, é importante falar em medidas de progresso e a balança é uma péssima medida de progresso. Porquê? Porque o peso na balança pode ser influenciável por uma variedade de situações e nada disso significa que vocês tenham engordado. Pode ser que vocês tenham retenção de líquidos e, portanto, o peso na balança vai estar mais alto, mas é água. Pode ser que vocês tenham começado a fazer exercício e que seja massa muscular, vocês estão mais magros, mas na balança vai aparecer um número mais alto. Pode ser que os vossos intestinos não estejam a funcionar muito bem, não consigam evacuar tão facilmente e, portanto, também o peso na balança vai aparecer mais alto, mas isso não significa que vocês estejam mais gordos ou que não esteja a funcionar o processo de emagrecimento. E, portanto, eu gosto de usar outras medidas de progresso. Acho muito importante tirar fotos. Não é preciso rolar, pode ser só para vocês, do antes e depois, para ver o progresso. É muito motivador ver as diferenças e consegue-se muito ver nas fotos isso. Nas roupas, as roupas são uma excelente medida de progresso quando começamos a sentir as roupas mais largas, não é? Aquela calça que já não cabia ou aquela camisola que assenta melhor. E, eventualmente, também tirar algumas medidas com a fita métrica na anca e na cintura para perceber a perda de volume. A balança serve apenas para referência, uma vez por mês, só para terem uma ideia, sempre na mesma balança, sempre com as mesmas roupas, sempre na mesma altura do dia. Quarto lugar, por culpa do perfeccionismo. Esta é, se calhar, assim, a razão que eu mais vejo na minha prática. Eu gosto muito desta imagem porque é uma filosofia que eu acredito muito, que é procurar o progresso, não a perfeição. Normalmente, as pessoas têm a mentalidade de tudo ou nada. ou seja, a mentalidade de tudo ou nada é o mesmo que chutar o balde. Um exemplo é, já comi esta fatia de pizza, mais vou comer a pizza toda. Ah, já estraguei o almoço, ou já não estava a comer McDonald's. Ah, semana já não me está a correr bem, começo segunda. São essas seções todas que depois não resultam, não é? As pessoas falam em autossabotagem, mas não é bem autossabotagem. No fundo, é autoconservação. Nós queremos manter-nos na nossa zona de conforto. E, portanto, se comermos uma fatia de pizza, não há problema nenhum. Não é por aí que a dieta não vai resultar. Vão, comem a fatia, ou duas, aproveitam, comem sem culpa e depois, como eu costumo dizer, fecham a janela. Ou seja, ao jantar voltam outra vez à vossa rotina. Não há que continuar a comer percarias. E, portanto, eu falo aqui desta regra, a regra dos 80%. Normalmente, numa dieta, há espaço para 20% de exceções. Ok? Isso não quer dizer que há... Ok, tenho quatro asneiras para fazer. Vou fazer essas asneiras. Não. Isso quer dizer que eu vou tentar cumprir a dieta a 100%, mas, se eventualmente tiver um jantar com os amigos, se tiver um convívio com a minha mãe, com a minha avó, se tiver um evento social, um coquetel de trabalho, ok, pronto, vou aproveitar. E, finalmente, a última razão, as dietas adotam a fórmula one size fits all ou tamanho único em português, traduzido assim de forma geral. Portanto, as dietas, seja a paleolítica, a vegana ou o que seja, as dietas não têm em conta o indivíduo, não têm em conta cada pessoa. E, portanto, é muito importante ter em conta a bioindividualidade, ou seja, o que realmente serve para mim pode não servir para outra pessoa. Eu posso-vos dar um exemplo muito prático. como eu disse agora há bocado a dieta paleolítica ou o carbo. É aquela dieta que, à partida, as pessoas perdem mais peso. Mas isso pode não acontecer com todas as pessoas. Por exemplo, eu já tive uma coachee que isso não aconteceu. Porquê? Porque ela se sentiu restringida ao tirar, por exemplo, os grãos e as leguminosas. A única coisa que ela queria comer era pão, apesar dela normalmente nem comer quase pão. E, portanto, ela não conseguia seguir a dieta. E isso ançoou numa compulsão ainda pior. Portanto, apesar de, na teoria, a dieta parecer muito boa, não quer dizer que depois, na aplicação prática, resulte. Podemos também ver muito isto com os planos alimentares, não é? Que nos são passados pelos nutricionistas. Há vários nutricionistas que já fazem o acompanhamento, mas muitas vezes nós vamos lá e levamos o plano alimentar para casa. E, quando estivemos lá a falar, até nos pareceu um bom plano. A nutricionista até nos perguntou que frutas é que gostamos, que vegetais é que gostamos, o que é que queríamos comer ao lanche, e depois lá tudo direitinho, até parecia ok. Mas depois, passar três dias, já foi o plano pelo ar, já não conseguimos seguir nada, porque simplesmente não está a ter em conta as nossas circunstâncias e a nossa vida e as nossas condicionantes. e é muito importante ter em atenção essas condicionantes, que é o que eu aqui chamo de alimentos primários. Nós dizemos que os alimentos secundários é aquilo que está no prato, no fundo, os alimentos, e os alimentos primários é tudo o resto que influencia, ou seja, as relações, a carreira, o exercício e a espiritualidade. Aqui, quando eu falo em espiritualidade, não quer dizer necessariamente uma religião, pode ser, por exemplo, meditar, fazer uma meditação, um passeio, qualquer coisa que nos dê alguma tranquilidade e alguma paz para evitar isto aqui, do stress. Portanto, se não houver um equilíbrio entre isto e a comida, a dieta não vai resultar. Se eu estou numa carreira que não me satisfaz, tenho um dia complicadíssimo, chego a casa estressado tardíssimo, não me preparei nada para ter, quando chego a casa, eu vou chegar a casa e vou fazer uma salada, de estais, nozes, muito saudável, não. Normalmente, a pessoa vai ao frigorífico e tira a primeira coisa que aparecer ou passa por algum sítio para buscar alguma comida que lhe conforte mais, etc. E neste aspecto das circunstâncias, temos que falar, claro, das dificuldades em Macau, não é? Porque em Macau, então, eu digo, eu acho que ainda é mais difícil seguir a dieta. Há uma grande falta de opções. Temos o básico, sim, mas, já falei agora há bocadinho que podemos ir ao mercado comprar vegetais, mas se queremos vegetais um bocadinho mais variados, por exemplo, no parking shop, por exemplo, são extremamente caros. em termos de orgânicos, os orgânicos são extremamente caros, a Blissful Carrot tinha um cabage ótimo de produtos orgânicos, infelizmente, por falta de viabilidade, tiveram que acabar com o cabage. Nos restaurantes, não há muita sensibilidade para pessoas que são intolerantes ao glúten e à lactose, e, portanto, não há muitas opções. O preço dos produtos que já aqui falei, aqueles produtos que nos Estados Unidos, no Brasil, já são tão difundidos, a manteiga de amêndoa, a combusta, embora a combusta se possa fazer em casa e o que afirmo, mas vários tipos de produtos que são muito habituais nos Estados Unidos e que já há imensas marcas que fazem opções saudáveis, aqui não temos grandes opções. E depois, claro, os... Ai! E depois, claro, os eventos sociais. E eu destaco aqui os eventos sociais porque eu acho que aqui em Macau, não sei se concordam, mas há muita tendência para nós nos encontrarmos à volta da comida e da bebida. Quando nós combinamos alguma coisa é vamos almoçar ou vamos jantar ou vamos a um cocktail, não é? E, portanto, há muito essa tendência. Não há muita tendência para participarmos em eventos desportivos ou ir dar um passeio ou fazer outro tipo de atividades. Alguém disse? Alguém? Não? Não é. E, portanto, é difícil realmente, mas é uma sugestão que eu vos faço. É de tentarem combinar com os vossos amigos outro tipo, mexerem-se mais, serem mais ativos. A próxima vez que pensarem olha, no Caravela para comer um bolo às 6 horas, não, vamos dar uma volta aos lagos na Mevane. Portanto, dão a volta. Ou então, levem o bolo do Caravela e dão a volta aos lagos na Mevane, mas não estão sentados no Caravela. Mesmo assim, ainda há algumas opções e eu gostaria de vos dar aqui algumas opções. Talvez vocês já conheçam a maior parte, não sei. Lá fora é muito comum já estas empresas que têm, portanto, marmitas saudáveis, não é? e que se podem encomendar. Aqui não há muito, começa agora a aparecer e uma delas é esta, o Daily Fit. Vocês podem encontrar no Facebook. Até para quem pratica musculação, eles têm planos mesmo apropriados e eles entregam. Portanto, é uma facilidade. Às vezes, quando queremos uma opção mais saudável, não trouxemos de casa. Depois temos aqui, em termos de a Blissful Carrot, também é um exemplo, também tem opções veganas e vegetarianas. Têm saladas bastante boas e outras opções. Também não entregam, mas é possível ir lá buscar. Em termos de doces saudáveis e naturais e outro tipo de produtos bem deliciosos, também temos a Blissful Carrot e temos a Raw Leashes. Para comprar produtos orgânicos, diferentes, ou as manteigas oleaginosas ou algumas coisas que não se encontram noutros sítios, temos o Organic Plus e o Green Box Pavilion. O Green Box Pavilion é ali ao pé do antigo tribunal. A Raw Leashes é uma empresa de uma só pessoa. Ela faz os doces, encomenda-se pelo Facebook e depois vai-se buscar, não tem uma loja aberta. Portanto, vai-se buscar a casa dela. A Organic Plus fica na Taipa, OP, onde fica o We Love Wax, acho que é assim que se chama, não é? Fica lá perto, fica lá muito perto. E a loja da Nova Zelândia, que fica mesmo aqui do outro lado da rua, também tem várias opções. E, finalmente, a Farmácia Lotus. A Farmácia Lotus não tem só medicamentos, também tem alguns produtos alimentares bastante interessantes, inclusive é, por exemplo, Coconataminos, que é uma opção à soja, bastante interessante, mas que sai um bocadinho caro. Os produtos deles saem um bocado caros. Se não encontrarem ou se acharem caro, a melhor opção que eu vos dou é encomendarem online. Não sei se já conhecem este site. Este site aqui muda a vida de qualquer pessoa. Para quem não conhece, a Air.com, eles têm tudo e mais alguma coisa. E eles entregam em Macau. Antigamente havia porta, agora já não há, portanto, os portos são gratuitos. E eles entregam em 3 a 5 dias úteis. É excelente, eficiente, entregam em mão. Portanto, são mesmo impecáveis. A propósito destas opções, nós até temos aqui hoje algumas delas. Estes doces aqui, que estão aqui deste lado, estes aqui, são precisamente da tal Raw Leashes. Portanto, são doces crudívoros, sem açúcar, sem ovos, portanto, são veganos, não têm ovos, não têm laticínios. Apenas cuidado para quem tem alergia a oleaginosas, seja nozes, amendoins, ou o que seja, porque eles usam muito destes produtos. Pronto. E estas bebidas aqui são da Blissful Carrot, que eu estava ali a falar. este sumo aqui, eu sei que o aspecto pode não parecer convidativo, mas é muito bom, eu escolhi um que vocês pudessem gostar, vocês têm Cabana Primeiro, que é para ele. Este aqui chama-se Ming to Bee, e portanto, é essencialmente, é espinafres, maçã, menta e limão, portanto, é bastante leve em termos de vegetais. Quando vocês quiserem optar por sumos de vegetais, tenham atenção para não ter maior quantidade de frutas e poucos vegetais, porque as frutas em sumo perdem a fibra e a açúcar. Portanto, aqui eu escolhi uma opção mais leve, mas tentem incluir mais vegetais. E depois, temos então aqui este, que eu trouxe para vocês provarem, eu penso mesmo que provem, eu trouxe três, se alguém quiser provar um bocadinho, que é a kombucha, esta é de morango, e chia, é ótimo, é maravilhoso, mesmo. Quem é que já provou esta kombucha? Já? Gostou? É muito boa, não é? Pronto, eu já provei várias kombuchas, eu confesso que não faço em casa, há várias pessoas que fazem em casa, fazem em casa a kombucha. Pronto, eu não faço, porque eu gosto de coisas convenientes e fáceis de seguir, porque senão não sigo a dieta. Sim, mas eu por acaso, pronto, esta aqui deles eu gosto bastante, é, eu gosto desta, esta é da Blissful Carrot, desta aqui, é na taipa, ai, opa, é, António, e agora? O que era isto? Desculpem, é na taipa, como é que eu ia te explicar? É, exato, antes de subir a escada para a igreja. Sim. Era no anterior, a seguir, a seguir, é este, ok. Não, é aqui, é aqui, sim. Sim, 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 no Facebook tem. Como é que se faz? Como se faz, depois, pedo ali a receita à Kika. Pronto. Pronto, eu estava a falar ali da Kombucha, eu gosto muito da Kombucha, a Kombucha é uma bebida probiótica gaseificada e é preparada a partir da fermentação do chá e tem imensos benefícios, portanto, é boa para o sistema imunitário, tem atividade antioxidante, melhora a digestão e, portanto, é uma bebida bastante interessante. Outra bebida também interessante, eu hoje não vos trouxe aqui porque, infelizmente, lá no Blissful Carrot, eu também não faço, também há quem faça, que é o Kefir, quem é que faz Kefir? Também? De leite? De água? Ok, excelente. Pronto, eu também não faço, também, eu também não faço o Kefir, eu também costumo comprar com eles, porque é bastante bom, mas é preciso encomendar, eles não tinham desta vez. O Kefir também é um alimento probiótico, também é obtido a partir da fermentação e pode ser de leite de vaca, de coco ou pode ser Kefir de água. A beleza do Kefir é realmente que, por exemplo, para quem é intolerante ao lactose, pode escolher o Kefir de coco ou o Kefir de água e, portanto, tem essa opção. Facilita a digestão, também é muito bom para absorver os nutrientes e tem propriedades antifúngicas e antibióticas. Antigamente, o Kefir era só por doação, normalmente o Kefir para fazer o Kefir faz-se doação do bichinho. Aqui há um grupo no Facebook, em Macau. Ah, é? E como é que se chama? Ah, é? Frumenta de Macau? Olha, desconhecia. Pronto, ótimo. Pronto, realmente lá faz-se as trocas. É? Ótimo. Então? Ah, é? Ótimo. Pronto. Lá está. Eu também prefiro comprar o al-Kehfir de água que é mais fácil. Mas acho ótimo se fizerem. Aliás, tudo o que nós fazemos é melhor. Se vocês, em vez de comprarem a manteiga de amêndoa, se quiserem fazer a manteiga de amêndoa é muito melhor. É muito difícil, é facílimo. É só meter a amêndoa num bom processador e processar aquilo com um bocado de cuidado para não partir até vir à manteiga. É tão simples quanto isto. É muito fácil. Os leitos... Sim, sim, sim. Os leitos vegetais é igual. Portanto, os leitos vegetais é igual. Os leitos vegetais também podem fazer em casa. Leite de amêndoa, por exemplo, também é muito fácil. Há vários vídeos disponíveis que vocês podem ver no YouTube. Se calhar passando por aqui. Pronto. Então, agora concluindo, não é? E voltando ao início, no fundo, a resposta é esta. Pode parecer um bocado uma desilusão, mas qual é a melhor dieta? É aquela que se consegue seguir. No fundo, é esta a resposta. Claro que temos que partir de dois fatores. O primeiro é as evidências científicas. Eu posso vos dizer que em termos de evidências científicas, a dieta que se considera atualmente, através de estudos randomizados que foram feitos, a dieta melhor para perder peso é efetivamente a dieta paleolítica na sua versão low carb. Mas depois, a partir daí, temos que ir para as preferências pessoais. Será que a pessoa se sente restringida ao não comer determinados alimentos? Será que a pessoa é vegana e, portanto, não vai comer proteína animal? É muito difícil uma pessoa vegana seguir uma dieta paleolítica? é praticamente impossível. Portanto, a partir daí, temos que ir para as preferências pessoais e temos que adaptar às circunstâncias e à vida de cada um. E, portanto, o mais importante, eu diria até, do que a dieta é evitar aquelas falhas que eu fui referindo aqui hoje nesta palestra. E, portanto, o primeiro passo para o sucesso é estabelecer objetivos realistas e intrínsecos. Em segundo lugar, ser consistente. e, em terceiro lugar, encontrar o equilíbrio entre os alimentos primários e secundários. O Integrative Nutrition Health Coach está aí precisamente para vos ajudar. Como o António disse no início, nós somos uns mentores que vos ajudamos a implementar mudanças sustentáveis no dia-a-dia e focamos-nos não só na alimentação como também no estilo de vida. Portanto, naqueles outros aspectos que eu falei agora há bocado, o exercício, o estresse, a carreira e tudo o mais que possa afetar a capacidade da pessoa de seguir a dieta. E, portanto, no coaching vocês podem esperar perceber as minhas estratégias, implementar essas mudanças, lidar com os cravings ou os desejos, reduzir o stress, dormir melhor e ganhar mais energia. Ou, pelo menos, é esse o objetivo final. E, pelo menos, eu acho que eu acredito que resulta e vejo esses resultados nos meus consciências. Se vocês gostaram da palestra, se ficaram com o polegar atrás da orelha o que é que é o coaching, gostava de experimentar. Atenção, a palestra é sobre emagrecer, mas não tem que ser para emagrecer. Pode ser para reduzir o stress, pode ser para lidar com alguma intolerância alimentar, pode ser... Há várias pessoas que querem engordar, que têm muita tendência para emagrecer e querem engordar, mas de forma saudável. Tudo... Não ouvi? Não é? Mas as pessoas que têm dificuldade em engordar queixam-se muito, que é muito, muito difícil. É muito difícil não perder massa muscular e não conseguir engordar. Pronto, se vocês realmente têm essa curiosidade, se quiserem, podem se inscrever para uma sessão totalmente gratuita, sem qualquer compromisso. Portanto, no final da sessão não tenho que fazer qualquer programa comigo, podem só fazer a sessão e podem se inscrever lá fora, está lá a folha lá fora, à entrada, está lá também o meu cartão. Se não querem fazer a sessão, porque acham que isto não é para vocês, não estão interessados, mas querem receber mais informações, mais receitas e estar atualizados, também se podem inscrever só para a newsletter, que eu mando só uma vez por mês, que eu não gosto de inundar as caixas de spam. E, portanto, também pode ser uma boa opção. E pronto, é isto, espero que tenham gostado. Obrigada. Não sei se... A pergunta é já se pode comer? Força! 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 Sim, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém se identificou com alguma coisa do que eu disse? Quase todas? Como é que aconselho a comer os vegetais ao pequeno almoço? Olhe, por exemplo, fazer uma omelete com queijo e depois cogumelos e uma salada. Uma salada com berinjela, rucla, tomates, é uma opção. Outra opção é os tais sumos de vegetais, por exemplo, não é? Um sumo com espinafres, com beterraba, misturar tudo, se gostar. Eu pessoalmente não gosto desses sumos. Eu prefiro a opção de comer os vegetais separados, mas é, por exemplo, uma hipótese. Ok, obrigada. Nada. Agora há bocado quando eu estava a falar e ainda não estava aqui toda a gente, agora já está, parece-me quase toda a gente, volto a perguntar porque pode ser interessante partilhar experiências. Alguém já, alguém está aqui que segue a dieta paleolítica? Não? Mais ou menos? Então, gostaria de partilhar quais são as dificuldades? Sim. A mandioca, por exemplo, é uma coisa que é difícil. Sim, a mandioca também consegue comprar no iHerb. Sim, caçava... Farinha. Farinha. Ah, que era... Mas não é... Pronto, ok, há algumas coisas, era o que eu estava a dizer, realmente no Brasil ou nos Estados Unidos há muito mais opções, mas como eu disse aqui, a base da dieta é vegetais, carne, peixe, ovos, isso... Ah, aliás, muitas vezes o problema da dieta paleolítica é quando as pessoas começam a fazer receitinhas, não é? O docinho aqui, o docinho ali, eu também gosto de fazer, mas às vezes pode atrapalhar um bocadinho o processo de emagrecimento. E para as outras pessoas que estavam aqui já tinham ouvido falar desta dieta, não? Já? Levado os e-mails à dieta paleolítica, eu tenho algumas dúvidas sobre este tipo de dieta, porque quando começa a invadir o e-mail permanentemente aqueles coachings todos dos Estados Unidos que eu acho que calderavam as pessoas é impossível, porque eles querem vender, 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 vender e às vezes, eu digo por experiência própria, de vez em quando lá eu vou comprar uma coisinha barata para ver o que é que é. Sim. Ou um livro, ou um vídeo, ou coisas assim, desse tipo. E portanto, eu pessoalmente, apesar de ter tido uma tendência para perceber que era uma dieta que poderia, por exemplo, no meu caso, ser bastante favorável porque é altamente proteica e retira-me aquilo que eu tenho que diminuir que é os hidratos de carbono, apesar de perceber isso, eu acho-a violenta. Portanto, no fundo, o coaching será pegar na dieta, na chamada dieta paleolítica e conseguir integrá-la para cada caso concreto. Exatamente. É isso mesmo. E uma pergunta que eu faço é esta. A paleolítica proíbe o pão? Tirem já dali o pão. Proíbe? É a pergunta. Eu deixei o pão para os veganos. Eu não queria pôr o pão. Não, estou a brincar. Exato. Mas havia, não havia cereais no paleo, mas havia os frutos das árvores e esses frutos também secavam. Portanto, eu acho estranho esta coisa de tirar os cereais. Não. não havia pão. Não havia, mas havia um conjunto de, não havia coisas manufaturadas como o arroz, não é? Mas havia, portanto, no tempo paleolítico, havia, o homem alimentava-se de bagas, não é? Por exemplo, eventualmente de frutos secos. Não havia, o feijão, não sei se, provavelmente, não havia feijão, as vilhas, arroz, processado, mas havia provavelmente alimentos que são equivalentes, não é? Pronto, Ana, para responder a essa pergunta tenho que começar a explicar que a dieta paleolítica, como ela começou, ela começou pelas mãos do professor Lauren Corden numa visão muito restrita. Ele escolhia uma série de alimentos e o que aconteceu foi que agora não existe propriamente um modelo único de dieta paleolítica, por isso daí a confusão e os e-mails e a quantidade de opções. Porque eu gosto de dizer que partimos de um template e depois adaptamos a cada pessoa e portanto temos que ver para cada caso concreto o que é que é melhor. Agora, respondendo à pergunta do pão, o pão se usa farinha de trigo ou farinha de trigo integral sim, à partida não entra na dieta paleolítica. Mas porquê? Bom, há várias razões. Em primeiro lugar, relativamente aos cereais aos cereais em geral, na dieta paleolítica ensinam que têm três problemas, têm três antinutrientes. Um deles é o gluten. Agora, há muitas pessoas que dizem que são intolerantes ao gluten e as pessoas começaram a ter a reação oposta. Ui, lá vem aquele gluten-free, não sei o quê. Mas a verdade é que o gluten em muitas pessoas, não quer dizer que sejam todas, mas em muitas pessoas causam inflamação. E depois, temos as lectinas e os fitatos. As lectinas que provocam problemas intestinais, podem inclusive conduzir ao síndrome do intestino irritável, e os fitatos que diminuem a absorção de outros minerais. Portanto, esta é uma das razões por que eles ficam em os cereais. Por outro lado, se nós não pensarmos sequer nisso e nessa polémica, e pensarmos simplesmente na quantidade de hidratos de carbono que nós consumimos hoje em dia, é que é verdade que nós precisamos dos hidratos de carbono como energia, mas nós não precisamos de tantos hidratos de carbono como o que consumimos. A maior parte das pessoas passa o dia sentada a uma secretária, mal se mexe, não usa o elevador, digo, não usa as escadas, anda de carro, energia para quê? Não é precisa a quantidade de hidratos de carbono que nós consumimos diariamente. E portanto, o que acontece é, obviamente que se nós vamos incluir os cereais, os grãos integrais, o pão, a carga de hidratos de carbono é muito grande e o que acontece é que há um excesso de glicose e a insulina reage armazenando aquilo como gordura no corpo. E portanto, nós não emagrecemos porque se o corpo tem ali sempre disponível os hidratos de carbono, porquê que há de ir buscar a gordura? O principal fonte de energia é os hidratos de carbono, só vai buscar a gordura se não houver os hidratos de carbono. É uma questão de experimentar e ver como é que o seu corpo reage. Normalmente, quando as pessoas têm queixas do género, sinto-me inchada. Quando acabo de comer pão, massa, não sei o quê, sinto-me com sono, aquele sono depois do almoço. Quando a pessoa vem de comer massa e não sei o quê, chega ao escritório e dá aquele sono, aquela falta de energia. Normalmente, já indicia que há ali um problema de insulina. E portanto, é uma questão de experimentar. também há uma outra opção. Há pessoas, por exemplo, que diminuem simplesmente. Por exemplo, se realmente gosta tanto do pão, come pão ao pequeno almoço, mas depois, no resto do dia, elimina. E come na mesma hidratos de carbono, mas dos vegetais, das frutas, dos tubérculos. Portanto, é uma questão de adaptar. Os coaches dos Estados Unidos. Pois, o coaching nos Estados Unidos, que foi onde eu tirei o curso, está muito mais difundido e portanto, há muitos coaches nos Estados Unidos. Aqui em Macau, que eu saiba, acho que não há mais nenhum. E portanto, realmente, é natural que recebam esses e-mails todos. Pois, é preciso, no health coaching, vocês têm que separar o trigo do joio, por assim dizer. Porque, por exemplo, em Portugal, há muitos cursos, não querendo fazer nos meus colegas, mas é verdade que há muitos cursos que só obtêm a certificação como coach num curso de dois fins de semana, por exemplo. Não é? Portanto, é preciso distinguir este curso que eu tirei. Foi um curso de um ano em que realmente discutimos todas as teorias dietéticas, a biologia, a ciência e, portanto, tivemos que entregar os relatórios, etc. Portanto, tem que ver o que é que é o health coach. Uma coisa que vos ajuda se vocês estiverem à procura de um coach ou em Portugal alguém estiver à procura de um coach é precisamente ver se é membro de alguma destas associações, Associação Internacional de Health Coaches ou alguma destas associações. não posso dizer nada dos meus colegas mas prometo que se inscrever para a Nia Azuleta eu só lhe mando uma por mês. Eu gostaria de perguntar se o health coach substitui o nutricionista ou se trabalha em paralelo com ele ou seja, se a dieta é indicada pelo nutricionista e o health coach presta apoio mais psicológico ou se o health coach indica uma dieta a seguir. Por outro lado, hoje em dia também se fala nos testes de nutrição genéticos não sei qual é a importância que considera que tem e se são úteis. Obrigada. Pronto. Não, o health coach não substitui de maneira nenhuma a nutricionista são profissionais diferentes o nutricionista é realmente a pessoa indicada para vos passar um plano alimentar com as quantidades certas calcular as vossas necessidades diárias e passar as quantidades certas de macronutrientes e micronutrientes portanto o health coach funciona em suporte ao nutricionista e não substituir de maneira nenhuma de que forma várias formas por exemplo eu tenho coaches que são acompanhados por nutricionistas por exemplo em Portugal mas que não conseguem seguir a dieta por várias razões e portanto eu dou-lhes o necessário suporte trabalho em conjunto com a nutricionista aliás nos Estados Unidos já é muito prática ter health coaches a trabalhar em consultórios médicos em hospitais para ajudar os médicos a desvovar porque os médicos não têm tempo depois de fazer aquele acompanhamento em seguimento e os health coaches podem ajudar sim complementam-se às vezes já há muito aquela tendência ah health coach vai-me substituir não são completamente diferentes eu acho que devemos trabalhar todos em conjunto porque o nosso objetivo é o mesmo é a saúde e portanto não me vejo de maneira nenhuma a substituir uma nutricionista às vezes o que acontece é que o cliente não quer seguir propriamente uma dieta passada por um nutricionista porque já foi a vários nutricionistas não gostou daquilo que passou não gostou da dieta e portanto tem uma ideia mais ou menos daquilo que quer fazer às vezes por exemplo quer seguir a dieta paleolítica em que não há propriamente quantidades como eu disse como se até a saciedade e portanto só precisa ali de uma certa orientação um suporte para tirar algumas dúvidas não é? mas sem propriamente um plano prescrito portanto eu não prescrevo macronutrientes micronutrientes não prescrevo suplementos nem medicação não é esse o meu papel ok? em relação aos testes genéticos que fez a pergunta os testes da ADM eu própria já os fiz acho que podem ser são bastante interessantes podem ser bastante úteis esses testes permitem no fundo avaliar qual é que é o nosso perfil metabólico ou seja se nós temos tendência para processar melhor as gorduras ou os hidratos de carbono e a partir daí podemos ver se realmente seria melhor seguir a dieta mediterrânica ou a dieta paleolítica portanto imaginemos por exemplo que o resultado é que eu não tenho uma tolerância muito boa às gorduras saturadas se calhar tenho que ter algum cuidado se seguir a dieta paleolítica portanto podem ser sim importantes podem ser uma tarefa interessante mas só para quem já estiver não passo mais à frente é como eu disse temos que no health coaching nós partimos de onde a pessoa está não é? se a pessoa nem sequer consome vegetais eu não lhe vou estar a falar de se calhar vegetais orgânicos e pesticidas portanto temos que fazer passo por passo mas pode ser muito interessante eu por exemplo quando fiz o teste do ADN descobri que tinha uma suscetibilidade a homocestaína que é uma hormona que a maior parte das pessoas não testa mas que é possível testar até por exemplo no Burungrado na Tailândia quando se fazem as análises do sangue e que até se calhar é mais importante do que o colesterol porque atualmente já se demonstrou que não há associação do colesterol e de doenças cardiovasculares e essa hormona a homocestaína quando está elevada pode sim ser um indício de que se vai desenvolver doenças cardiovasculares e nesses testes da ADN é possível ver isso portanto pode ser interessante mas alguém quer partilhar a história alguém teve fez alguma este efeito ioiô sim sim é aquele efeito completamente normal quando se vai para dietas como eu tive nutricionista de Macau que estão extremamente rigorosos e eu lá com o caderno duas vezes por semana ele ralhava mas está a falar do Joseph estou a falar do mesmo mas olha que o melhor nutricionista foi o Joseph eu sei resultou sim quer dizer a mentalidade não resultou eu disse a Catarina é nova e os corpos são diferentes e os efeitos tem aquela dieta em si resulta claro tem coisas extremamente positivas come-se de tudo nunca se tem fome agora aquilo que eu cheguei à conclusão é quer dizer aquilo dura dois ou três meses eu volto aos meus hábitos antigos e o processo de aumento de peso regressa é isso mesmo mas aquela dieta por exemplo em que há uma relação quase tanto de balança científica de peso que é X de verdes no prato X de hidratos de carbono X de proteína de carne ou peixe não é e portanto aquela quantificação que ele faz uma proteína duas proteínas um vegetal um leite um mil eu sou capaz de fazer e fiz e até acho que andamos lá ao mesmo tempo é capaz porque eu acho que fiz uma vez depois voltei outra vez e agora não volto mais porque estou a perder dinheiro até que eu e a Margarida até que compramos o tapete na altura arranjava uns tapetes rolantes, um tapete, como é que se chama? uma passadeira até que compramos uma passadeira ótima para ter em casa a minha está sempre bastante parada mas que está lá, linda de morrer a servir de cabide a servir ali de apoio a uma zona de janela a ver o rio, mas eu não uso uso pouco, é essa disciplina eu se não posso fazer exercício fora posso fazer exercício em casa porque tenho a hipótese de que seja 20 minutos ao fim do dia ou meia hora é uma diferença mesmo que sejam 30 minutos é uma diferença portanto ele também receitava o exercício do estilo até de chegar ao pormenor agora corre com esta velocidade depois corre devagar, depois volta a correr depressa ele fazia aquelas coisas todas cardiovasculares que dão efeito aumentam e potenciam o efeito exercício o problema aqui é exatamente o efeito que ao fim de 2, 3 meses se a pessoa não mantém este tipo de ação quer alimentar que não passa fome e fome de tudo não há uma única restrição de nenhum alimento portanto para aquele regime e tendencialmente depois voltamos os nossos hábitos alimentares são tão arraigados eu próprio muitas vezes penso neles como os hábitos dos meus pais dos meus avós que eu vi na casa dos meus avós dos meus pais a minha relação com o pão também tem a ver com isso é uma relação em que vi desde pequenina a fazer o pão na aldeia e eu tenho uma relação de facto afetiva com o pão não é só comer é uma relação afetiva se calhar sim, sim, sim não, mas isso é uma grande é muito importante é engraçado porque os meus hábitos estão entranhadíssimos os meus hábitos são ancestrais se calhar não é só só pais e avós são dos meus ancestrais e são ancestrais que passaram fome provavelmente não é? e é isso que às vezes a gente se esquece que nós temos ancestrais que passaram fome e essa relação dos ancestrais que passaram fome leva ao que o nosso organismo que é extremamente inteligente não é? vá dizer assim eu tenho que reservar antes que isto aconteça outra vez e eu acho que estou nesse tipo eu tenho que reservar antes que aconteça outra vez a fome sim pois Ana é exatamente é isso perguntou-me se isso era a dieta sim, normalmente é isso que acontece não é? é fazer uma dieta depois voltar aos hábitos e voltar a aumentar o peso eu lembro-me quando eu fui lá ao Joseph não é? eu lembro-me que ele disse-me assim ah, no primeiro mês não podes sair não podes sair de casa ou seja não podes comer fora de casa é isto restrito é isto não podes sair e aquilo custou-me um horror eu nem sei como é que fiz aquilo não é? portanto e isso aí não funciona não funciona não é? porque nós somos seres sociais lá está temos os nossos hábitos a nossa cultura e portanto isso tem que ser tem que ser tido em conta na dieta a outra questão também é que muitas vezes porque há várias pessoas que às vezes dizem opá, não tem força de vontade não tem nada a ver com força de vontade às vezes não tem nada a ver com força de vontade ou não tem nada a ver com aquele fechar a boca não tem a ver precisamente com não, às vezes não é uma questão como ele diz eu quantificava tudo calculava tudo e não sei o quê mas às vezes não é só a questão das calorias é a questão por exemplo como as hormonas se comportam e a tal questão da insulina e portanto nós até podemos estar a fazer isso tudo bem mas se tivermos a insulina permanentemente alta não conseguimos emagrecer portanto há ali outras coisas em jogo isto era muito a visão tradicional agora já começam a aparecer outras correntes diferentes não se vão embora há aqui comida deliciosa está-se tudo a ir embora por favor sério por favor não se vão embora não sei se alguém tem mais alguma pergunta se não passamos à comida pergunta ai não não ok alguém tem mais alguma pergunta quais são os efeitos tem alguma noção não é acho que não 5-2 mas partilho é comer durante 5 dias e não comer durante 2 dias não é qualquer coisa assim é a quantidade durante os 5 dias mas sem entrar em grandes cortes em grande abstenção e essa abstenção é reservada para os outros dias da semana por exemplo a terça e a quinta e eu tenho lido que há pessoas que estão muito satisfeitas e acham que resulta porque não as obriga a grande abstenção e a grande sacrifício sabem que só tem aqueles dias e nesses dias efetivamente quais mas é jejum ou comem comem alguma coisa mas líquidos batiz eu não eu tenho aqui o meu microfone eu tenho não portanto estava aqui a falar da dieta dos 5 5-2 5-2 não é que teoricamente portanto é comer durante 5 dias fazer a dieta durante 5 dias não comer normalmente durante 5 dias e depois durante os 2 dias fazer uma coisa mais restritiva pode resultar não sei depende de cada pessoa lá está depende de cada organismo e de cada pessoa no fundo isso vai bater um bocadinho quer dizer ok disse que não era jejum mas que havia portanto só sebia batidos etc no fundo vai bater um bocadinho ali nas questões do jejum não é do jejum que o jejum agora é uma questão muito interessante e está a aparecer muito o jejum intermitente há muitos estudos científicos a comprovar os benefícios do jejum intermitente mas também há muita polémica e muitos exageros ali como realmente há aquele reduzir de calorias pode ser interessante o jejum intermitente alguém faz jejum intermitente? porquê que não aguento? é assim Adelino coma qualquer coisa eu acho na minha na minha forma de ver o que não funcionou relativamente a mim é que exigia-se ou exige-se que se deixe de comer a partir de uma determinada hora isto é uma pessoa tem que ficar umas 12 horas sem comer não é? isso implica por exemplo jantar às 8 ou jantar às 7 e ficar até o dia seguinte e deixar saltar o pequeno almoço e almoçar e jantar comigo não funciona porque quando saio do escritório estou cheia de fome e normalmente janto mais tarde e não consigo completar as horas chego de manhã e faço exercício de manhã às 5 e 45 seis da manhã depois do exercício cheia de fome não aguentei no início funcionou acho que funcionou um mês depois eu corro às 5 e meia da manhã e depois quando parei de fazer exercício senti ainda mais dificuldade porque não conseguia me controlar relativamente à alimentação e deixei aquele componente que para mim era fundamental para a cabeça e para o corpo que é correr por isso deixei de fazer mas uma coisa segue a dieta paulalítica ou não? não ok estou a tentar ver se consigo mas eu tento de manhã faço o batido com vegetais e duas peças de fruta para ver se consigo e tenho vontade eu vou lhe explicar porque é que esta pergunta é importante porque é que não conseguiu fazer pronto aqui o juro intermitente temos que ter em atenção duas coisas a primeira coisa é há dois tipos de juro intermitente ok o primeiro é o natural o juro intermitente natural isso qualquer pessoa pode fazer o juro intermitente natural é aquilo que ocorre naturalmente e que se faz inclusive em várias religiões e em vários locais do mundo e portanto o juro intermitente natural consiste em por exemplo se eu chego a hora de jantar e não tenho fome não como só como por exemplo ao pequeno almoço normalmente quem faz juro intermitente normalmente não come ao pequeno almoço naturalmente não tem fome ao pequeno almoço o meu marido por exemplo ao pequeno almoço nunca tem fome portanto ele naturalmente faz juro todos os dias ao pequeno almoço mas não é o meu caso eu ao pequeno almoço tenho muita fome e portanto às vezes eu ao jantar é que não tenho fome e quando não tenho não como mas não faço isso todos os dias isso é o juro natural outra coisa é o juro programado e o juro programado é aquele tipo de juro que há protocolos específicos que não deve ser feito sem acompanhamento do nutricionista e por razões específicas portanto há razões muito específicas para fazer um juro programado seja porque se tem resistência à insulina para uma estratégia de perda de peso pode ser viável mas portanto tem que ser recomendado precisamente porque há vários protocolos mas realmente o protocolo mais comum é ficar essas 12 horas sem comer e nessa altura vocês sim vão sentir fome e não vão comer pronto agora o jejum intermitente natural qualquer pessoa pode fazer a razão porque foi tão difícil seguir o jejum intermitente no teu caso precisamente porque não segues a dieta paleolítica eu digo isto porquê porque quando a pessoa segue a dieta paleolítica já está adaptada e portanto não come hidratos de carbono provenientes dos cereais dos integrais a insulina não está alta não tem aqueles cravings aqueles desejos e por outro lado como come gordura a nível moderado sente-se muito saciada portanto eu como ao almoço e tenho uma certa quantidade de gordura imaginemos portanto eu sinto-me saciada e ao jantar não tenho fome se eu pelo contrário o meu almoço foi grãos integrais com salada etc eu vou chegar ao jantar sim eu posso querer fazer o jejum intermitente mas eu vou ter fome e vou querer comer portanto não é conveniente fazer o jejum intermitente se não houver uma certa adaptação é uma questão de ver como é que o teu organismo reage mas se tiveres fome come não façam um disparate tinha uma coach que me dizia eu tenho fome até me sinto mal mas estou a fazer o jejum intermitente mas porquê? não havia nenhuma necessidade disso portanto tenham isso em atenção mais alguma? nada? sim já estão a fazer o jejum há algum tempo não é? então se quiserem depois se tiverem alguma pergunta tenho o cartão lá fora também tem o meu e-mail também estou disponível para ajudar ou responder a qualquer pergunta que tenham e por favor ataquem agora um bocadinho a comida é tudo delicioso saudável e gratuito os pastelinhos os pastelinhos estão aqui Mário muito obrigado Catarina nada e agarrem a Catarina porque ela vai estar muito ocupada eu te vejo que num espaço tão mesmo não vais ter mais espaços para clientes está difícil António não vais conseguir faz conseguir está difícil obrigado António gostei muito acho que foi bom posso é? uau eu te vejo eu te vejo eu te vejo Obrigado.